Agradecer a Deus que a correria está grande, todas as secretarias unidas, funcionários da prefeitura, estão aí todo mundo trabalhando para finalizar até na parte do almoço, acredito, amanhã, tarde, porque aí seis horas aqui também já vai dando início aos jogos, a abertura, essas coisas todas. Então, é uma alegria muito grande, a gente quer aqui agradecer ao governador Mauro Mendes, ao secretário, né, Jefferson, que assumiu a pasta agora, porque antes era até o Alain Porto, né, agora o Alain Porto na educação e o Beto no esporte. Então, essa entrada agora do Jefferson também é um irmãozão nosso, ajuda muito a Autogarça, trouxe os jogos para cá, né, a gente pediu que tinha interesse e mais uma vez estamos aqui sediando esses jogos, que é, Luiz, acho que uma dos maiores agora até a nível de estado, desde quando eu saía com as crianças, nunca participou 17 municípios, uma vez vai 13, 14, 15, mas dessa vez temos aqui de 19, 17 municípios na nossa cidade. Então, isso ativa o comércio, ativa também a integração em todas essas crianças, pais que vão estar nos visitando, rede hoteleira, então tudo isso é bom dentro do município, porque movimenta. E é saudável, né, hoje jogos é tudo para nós, mas eu que venho também da área de educação, né, também como técnico esportivo. Bom, prefeito, a gente sabe que esses eventos movimentam, como o senhor achou, claro, o comércio e tudo mais, mas também é importante a população presenciar e torcer, principalmente, pela cidade de Autogarças, New York. Não, eu tenho certeza disso, o povo de Autogarça é apaixonado pelo esporte, é só você ver os eventos que a gente faz, até com as crianças, o ginásio está lotado. E aqui, só de fora, inscrito, 807 crianças, fora técnicos esportivos que vão estar nos visitando, acredito, quase mil pessoas. Então, a gente, desde já, convida a população amanhã para a abertura, porque amanhã já tem um jogo de salão, que representa sempre a CEL, no caso, a Secretaria do Estado, promove um jogo, é o time da casa com o time de fora. Então, nós temos que dar essa arrancada até para uma classificação. Então, os meninos vão precisar muito do incentivo, vai ver um ginásio bonito, mas vai ser finalizado tudo após os jogos, devido também ao tempo, documentação, mas vai estar tudo beleza, se Deus quiser. E, mais uma vez, a gente reforça, né, dessa responsabilidade que o município tem de receber, como o senhor disse na sua primeira resposta, essas 16, 17 com a cidade de Autogarças. É assim, é muita gente, você tem que estar com uma equipe muito grande. Eu acredito que, até que eu acabei de chegar até também de Cuiabá, que é a última semana de recursos, né, porque depois entra aquele período eleitoral, mas a vice-angelita ainda me falou que, Vânia, as equipes de educação, está aí mais ou menos hoje com as 150, as 170 pessoas trabalhando nesse evento. Porque uma das coisas, que é prioridade nos jogos, é uma boa alimentação, um alojamento, porque os jogos em si já vem equipe de arbitragem, já vem tudo isso aí. E nós temos que dar segurança para essas crianças nas escolas, porque os pais não vêm todos, ele manda para a responsabilidade e vem com o chefe de delegação, professores, né, então a gente tem que estar cuidando, que é tudo de menor. Obrigado.